Conheça o Homem-Aranha Ácido. Esse é o Spider Stinger, ou Picada de Aranha. Ele é da Terra 38.418. Ele apareceu pela primeira vez em Spider-Verse Vol. 3 nº 6 e o seu nome real é desconhecido. E ele é um Homem-Aranha criado por fã. No caso, o fã é Tori Aperid. E ele é um dos Totens Aranha. Ele foi recrutado pelo Homem-Aranha e pelo Aranha Zero para resgatar Spider-Link de dentro da Terra da Vida e do Destino. E esse Homem-Aranha consegue disparar teias orgânicas ácidas. Ou seja, além dos poderes convencionais dos Homem-Aranha, ele consegue derreter coisas. Ele só apareceu uma vez e no final da história foi enviado para a própria Terra. Sério, esse Homem-Aranha tem um visual incrível. Ele em si é incrível e merece ganhar uma série de HQs próprias.